O treino de hoje é especial pra você que tá me assistindo e tem pochete pra secar essa pochete. Então manda aqui embaixo, vou secar se você vai comigo até o final desse treino. Vamos lá? Vou colocar o timer aqui. Hoje o treino é praticamente no chão, então coloca uma toalhinha. Preparou? Curtinho. Eita! Sempre gruda sua lombar no chão, tá? Não pode ter buracos por aqui. Não precisa subir muito, até onde travar. Travou? Desceu. Travou? Desceu. Esse é um treino tensional de dentro do protocolo FL3D. Ele é necessário pra você ficar com tudo durinho, tá? Se não, você fica todo amolendo. Virou, pranchinha. Iniciante, joelhinho no chão, segura. Se doer muito o seu punho, você pode botar os cotovelos no chão, tá? Vai certinho, ó. Já pode subir. Muito difícil, desce de novo e segura. Agora de pé. Vamos lá. Sprint. Acelera na corridinha de pé aí. Lembrando que esse é o aquecimento. A gente faz mais na boa, mais tranquilinho. E provavelmente você não vai suar nesse treino. Suar não quer dizer absolutamente nada sobre o resultado, tá bom? Vamos lá. Agora vem um exercício delicioso que se chama Superman. Tira. Vai tremer um pouquinho. Olha pra cima pra não dar o pescoço. Vai tremer. Quanto mais você baixar, mais fica difícil, ó. Fica difícil demais levando um pouquinho. Baixa, baixa, baixa. Olha o tremedeiro, olha o tremedeiro, olha o tremedeiro. Esse aí. Dói a lombar também. Mão embaixo da bundinha. Em cima. Desceu. Em cima. Desceu. Tá difícil, ó. Flexiona os joelhos. Ó. Não deixa o pé cair no chão. Consegue? Estende. Tá queimando já meu abdômen. E é só o primeiro, hein? Vamos. Ai, senhor. Vamos ficar por aqui mesmo. Ó. Treino de abdômen a gente faz uma vez na semana. Muita gente peca e erra. Faz o abdômen todo dia. É mal orientado às vezes por algum professor que diz que tem treinado todo dia. O princípio básico pra você ter um corpo bonito é o descanso. Né? Então a gente precisa descansar os nossos músculos. E especialmente o abdômen que tá o tempo inteiro trabalhando. Fechado? Respira aí. Vamos de novo. Curtir. Olha pra cima. Olha pra cima. Para um do pescocinho. Gruda a lombar no chão sempre. Lembra de empurrar o seu ombito sempre lá pra dentro, tá? E aí você tá fazendo bastante força pro seu ouvidor. Fora isso. Não precisa se preocupar. Não contrair. Nada a ver. Ó. Iniciante segura. Tá mais pertinho pode subir. Segura aí. Seu eu demais do punho você pode ficar com os cotovelos no chão, tá? Ligura. A gente vai ficar de pé agora. Print. Vamos lá. Pode acelerar agora de verdade. Primeiro foi só pra esquentar. Vamos. Continua. Segue firme. Segue firme. Vamos. Bora, 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 bora. Continua, continua, continua. Super bem. Aquele que treme. Estende. Se baixar mais, treme mais. Dói um pouco da lombar e é normal. Difícil, ó. Levanta o joelho. Dá a lombar, é? Dói. Bora, bê. Caramba. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Roubei, hein. Roubei. Bota aqui a mãozinha. Empurra meio pra dentro e vai. Desculpa. Difícil. Flexiona. Aí. Arde, treme, pega fogo. E ó, a gente trabalha também nos treinos abdômen dentro do programa com os músculos da lombar. Talvez. Não provavelmente. Mas tem sentido. Eu também senti. Porque ninguém trabalha essa região. E aí, um dia, lá você sente dor, trava a coluna, trava isso, trava aquilo. Porque você não tem fortalecimento. E é isso que a gente tá fazendo nesse treino aqui também. Tá fechado? Vamos lá? Curtinho. Muita gente, inclusive, não treina porque sente dor. Se você não treinar, vai fazer você sentir cada vez mais dor até você trovar de vez. Que nem carro, sabe? Deixa o carro parado aí. Deixa. Pra ver. Não dá problema por tudo. Virou. Prancha. Vamos lá? Avançadinhas. Ainda não? Segura aí. Segura. Tá fácil, né? Depois da sequência que a gente passou. Corvinho, hein? Oxi. Não tem coisa melhor, né? Daí você fica se achando. Se quiser, tipo, o videomaker fica estaradinho aqui. Até me perdi. Sprint. Vamos lá. Bora, bora, bora. Acelera. Acelera que tá acabando o treino já. Tá no final. Vamos. Nem senti, a gente ficou tanto no chão, né? Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Bora. Bora, 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 bora. Tá acabando. Último Superman. Eu prometo. Duas lombar no chão. Segura. Vai tremer. Quanto mais você baixar a perna, mais treme. Tá muito difícil, levanta. Morreu demais. Três. Três. Dois. Um. Volta. Segura. Tem bicho. Mão embaixo da bunda. Grudar o lombar no chão. Levantou. Vamos. Bora. Vamo lá. Mantido. Ai, ai. Quero saber se pegou fogo no seu abdômen e na sua lombar aí, hein? Sentiu seu abdômen pegar fogo? Sua lombar pega fogo? Esse treino é um treino tensional de dentro do protocolo Fire 3D. Pra que raio ele serve? Pra deixar a barriguinha durinha, se você tem pele caindo, pra pele voltar pro lugar. Pra trabalhar os músculos aqui da sua coluna também, pra você não sentir mais dores. Pra você ficar numa boa postura também. Não ser aquela pessoa que anda que nem um macaco assim, todo caído. Pra você ter uma postura legal. Então, dentro do protocolo Fire 3D, a gente tem o passo a passo. O que fazer na segunda, o que fazer na terça, o que fazer na quarta. Pra não definir só o seu abdômen, mas o seu corpo inteiro. Braços, costas, peitoral, coxa, bumbum, todinho o seu corpo. E também a gente tem o passo a passo da alimentação. Então, se você quer ser nosso aluno, nossa aluna. Na descrição desse vídeo tem um link. Clica nele, vai lá. Tem todos os detalhes do programa. Se inscreve, vira uma gata, um gato da elite. E tenha na palma da sua mão tudo que você precisa pra ter um corpo lindo. E rapidamente você tem resultado. Fechado? Não esquece de compartilhar esse vídeo com todo mundo, com seus grupos aí. Se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Porque a gente posta vídeo aqui todo santo dia. Curtir esse vídeo pra mostrar pra mais pessoas. E também não esquece de nos acompanhar lá no Instagram. Porque no Instagram a gente abre caixinha de perguntas. A gente mostra nossa rotina todo santo dia. E te ajuda cada vez mais a chegar mais perto do seu objetivo. Tá bom? Um beijo. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.